Olha o Bordalisa! Chamei o Bordalisa, velho! Chamei o Bordalisa, velho! Cadê o mic do Bordalisa? Cadê o mic? Não quero, não quero. Nunca joga o Bordalisa. Ele joga bem, velho. E aí, Bordalisa? Bordalisa, arruma o microfone aí, Bordalisa. Você tá gravando pro meu canal, velho. Mano, será que a gente vai luprar pouco ele, velho? Alô. Aê, caralho! Aê, caralho! Jack Nicholson! Ele esqueceu de nós, mano. É um cuzão. É, esqueceu, né, viado? Quando eu era chefão da Twitch, tava todo dia no meu pé. Farpas. Agora que eu sou um fodido fazendo stream pra meio punhado de filho da puta, aí nem liga pra mim mais. Eu assisto a sua stream, mas foda-me, eu não sou filha da puta. Nossa, que beleza, hein, mano. Essa voz aí, minha, encantadora. Essa voz, meu amigo, tô de fora aceso ouvindo sua voz aqui. Com todo respeito a você, é claro. Será que é ele, mano? Será que é outra pessoa na conta dele, mano? É ele sim. Não, é ele sim. Ele falou, é ele sim. É que ele não tá respondendo direito. Eu aguentei que eu já volto. Vai fazer xixi? Vocês foram fazer xixi? Pelo amor de Deus. Passa um lencinho umedecido, mano, que o papel higiênico vai maltratando os lábios inferiores, tá ligado? É foda. É foda com o gordo desse, velho. Teve vezes que eu já preferi ir bem mais o game do que mulheres. Ah, mano, porque tem um... Não, eu vou levar o prato na cozinha. Ah, tá, beleza. Tamo junto. Comendo no PC é gorda. Ela não é gorda, não. Não, você é maravilhosa. Minha amiga... Já volto. Nossa, eu volto daquele jeito, viu? Guarda que você é muito pedreiro, viado. Ô, Bordalisa, me dá um ícone da Red Canids aí 2018, velho? Não. Sobrou topo. Você quer ir topo ou você quer ir jungle, jinx ou desnorteada? Cara, eu não jogo nenhum dos dois, mas eu prefiro top. Tá, então vai top. Pode colocar top que eu carrego você, o campo lá. Essa sim tem uma voz bonita, velho. Carioca, velho. Você gosta de carioca, velho? Eu só amo. Já puxou o X ali, mano? Já sabe pelo... Pelo sotaque. É, é claro. Vocês falam assim como se vocês estivessem sempre fumando maconha, com a laizinha bem diferente, sabe como é que é? Eu vou pegar meu Red Bull e espero o Bordalisa tentar arrumar. Pera aí, eu já volto um minuto. Vocês estão me escutando, seus filha puta? Estou escutando, moleque. Fala aí, velho. Voltei, voltei, voltei. Vamos? E aí, Bordalisa, me dá um ícone aí da Red Canids aí 2018, caralho. Vai logo. Vai tomar no seu cu, gordo. Porra, mano. Não me chama na porra do... Do Outback. Você que fica me chamando pra sair duas horas da manhã, velho. Não, ele chama sim, velho. Mas duas horas da manhã, velho. Você que chama, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo como é, cuzão? Eu não chamo, não. Você é chato pra caralho. Me dá um bagulho da Red Canids. O D não tem, até o D não tem, mano. Você deu pro D não e não deu pra mim, velho? Lógico. Não. O maluco agora tá, mano, bilionário por causa que ele vendeu, mano, 10% da Red, velho. Ele não me dá um ícone, velho. Eu te mandei o ícone Eu Sou Gordo Desgraçado. Ah, mandou? Peraí, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver. Não chegou, velho? Aguina! Mano! É nóis! Esse dinheiro vai voltar pra você mesmo, bordo. Esse dinheiro vai voltar pra você mesmo, bordo. Tá gravando. Não é tudo. Eu preciso da sua chave e da sua casa de diabela. Isso daí, você tá devendo mesmo. Você tá devendo, Felipe. Você falou! Ô, Conradini, você tá devendo. Você conhece o Borelli da SL? Cara, acho que só de nome eu conheço, mas não sei de rosto. Brother, ontem a gente foi na casa dele, aí ele tinha comprado uma Evoque. Mas só que assim, a gente é muito brother, a gente é muito brother mesmo. E eu falei, mano, eu quero comprar esse carro. Esse vai ser o próximo carro que eu vou comprar. Posso dar uma volta? Mano, ele falou assim, gordão. Eu falei, mano, eu sei dirigir, velho. Pode dar uma volta. E a rua dele é sem saída, mas tem tipo um buraco, como se fosse a casa do CJ. É tipo uma vila, assim, sem casa. Ele parou o carro e eu subi naquela nave, tá ligado? Eu subi naquela nave. Eu juro pra você, eu coloquei na marcha, que é aquela marchinha de redonda, tá ligado? Coloquei a marcha, coloquei no D, eu andei 10 metros. Uau! Aí, eu peguei e coloquei no D, eu andei 10 metros e eu ouvi um... Eu falei, caralho, mano, sabe? Raspei na guia, né, velho? Brother, quando eu dei a volta, sabe o que tinha acontecido? Choveu semana passada, tinha um tronco de árvore no meio do bagulho. O tronco entrou na roda e no pneu dele, velho. Da Evoque dele, novinha, mano. Eu juro, por Deus, o D não viu. O D não viu, velho. Foi um ponto de vista fora de tudo isso que tava acontecendo. Tava eu e o cara em pé. Ele falou, vou dar uma volta sem dirigir. Aí eu e o cara de pé olhando pra ele dirigir. Parceiro, ele pegou assim, ele foi com o carro, parecia que ele era em câmera lenta, cuzão. Porque foi muito engraçado. Bem devagarzinho em direção ao tronco, ele ficou olhando... Vocês não viram isso? Vocês não viram o tronco também, velho? Não, isso daí é um li. Isso é um cheat. Não, a gente tava de trás pro tronco, a gente tava na traseira do tronco, tava no meio da rua. E eu olhei assim, eu falei, não, não, ele vai, ele vai... Ele vai desviar, não é possível. Eu não imaginei que você ia bater. Isso foi reto no tronco, parece que você... Parece que você teve intenção de ir no tronco, tá ligado? Porque era muito ridículo, velho. Um tronco no meio da rua, cuzão. Mas eu não vi o carro humano. Parceiro, ô, na hora que o tronco pegou, enguiçou na roda, ele foi carregando o tronco por dois, três metros. Mano, eu olhei na cara desse maluco, te juro pra você, velho. Ele olhando pro carro assim, ó, parece que era um... Mano, sei lá, um animal de estimação dele, inclusive, atropelado por um trem, velho. Ele ficou paralisado assim, ó. Ele falou, brother, não acredito que ele fez isso, mano. Que ele é gordo. Pera aí, mano, não se buildar com esse boneco não. Primeira vez que eu tô jogando com ele, mano. Tu é de Santos, né? Eu sou. Vocês estão ligados que vai cair um monte de... Um monte de platina e diamante com você. Nossa, não vejo a hora de te ver pra gente conversar bonitinho lá em Santos, então. Trocar uma ideia, bater, né, mano, os conceitos. Vai demorar um pouquinho. Vai na manhã, calma, calma. Não tem problema, não sou ansioso. Você é uma pessoa paciente, velho. Foca aí, caralho. No três, hein? Pô, desculpa. Pera aí, eu tô longe, seus cuzão... Nem fodendo. Cheguei, truta. Pô, bugou meu jogo. Eu não consigo ver a vida de ninguém. Eu vou ter que relogar, velho. Ah, você tá de rolê, Nelson, velho. Derrota. Cadê o diângulo dos caras, velho? Ah, meu amigo, eu vou gankar a Diana aí. O que você acha? Não dá. Puta, vou lançar ela aqui. Eu tô sem mana. Tá sem mana? Vai, tá aqui ele aqui, ó. Vem, faz o base, faz o base. Vou pegar a Diana, vou pegar a Diana. Então vai, 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 vai. Não consigo. Por que que eu não consigo pular nela? Ai, caralho. Aí, pega ele agora. Pode tá minha. Cadê ele? Ele pulou, ele flechou, flechou, flechou. Só sai, só sai. Tá, deu muito bom pra nós, velho. Eu não tenho ult, eu não tenho ult, velho. Agora vai dar, agora vai dar, agora vai dar. Ó, o pau quebrado. Eita, boa! Nossa, viado. Vai, 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 vai. Ele tá sem correr. Boa, caralho. Eu tranco, tranco, tranco. Nossa, mano, gol, gol, bora. Caralho, velho, mano. Além de dono de time e você, mano, é um cara meio com visão dentro do game, truta. Ih, caralho, vai, 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 vai. Acredita, 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 acredita. Vem pra mim. Vixi. Vem pra mim, vem pra mim aqui, ó. Eu não consigo. Vai, vai. Vou voltar. Não, você matava ela, velho. Não matava ela, não. Errei os kills, velho. Você não viu? Não vi. Vai. Puxa aqui a lane primeiro. Calma. Meu Deus. Prende também. Mamãe. Que? Vou morrer, vou morrer. Vai dar ruim isso, né? Pula. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, velho. Mano, não ganho com mais top, velho. Pô, eu falei pra você esperar pra eu puxar a wave primeiro. Eu dei mais click, velho. Puxa, puxa aqui, puxa aqui. Vamos puxar, vamos puxar, vamos puxar. Morreu. Ela vai fingir que eu vou. Bate na torre, bate na torre, bate na torre. Ela não vai em você. Para, para que ela não vai em você. Ela não vai em você. Relaxa. Boa, boa. Pronto, vambora. Vamos ajudar bot lá, mano. Vamos salvar bot. Matou, matou, matou a borda. Vamos. Ih, caralho, meu Deus. Ai, eu tô mandando borda, velho. Tudo errado. Vem aqui, alguém que me... Vem, vem aqui, top, top, top. Vem cá. Vem cá, que eu não tenho smite. Eu luto ela qualquer coisa. Na hora eu se fico. Eu luto. Eu luto. Eu luto. Pegam, 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 pegam. Tá pensando o que, cara? Mas dois aí eu luto. Tá pensando o que, mano? Faz arauto. Faz arauto, faz arauto. Não tem HP, não tem HP pra fazer arauto, velho. Não tenho smite, não tenho nada. Relaxa. Não tem HP. Não tem HP. Não tem HP. Não tem HP. Burro. Nem fodendo. Vai, 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 volta, 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 volta. Não, Dennis, volta. 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 Ó, Diana tá voltando aqui. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, gordão. Sai daqui. Nossa, você quase me matou, velho. Você tem noção disso? Forte e rápido. Meu amigo. Se matou foi você ter dado charge nos caras, né? É verdade. Vamos na zona. Vai, joga na parede. Agora moiou. Não, é na parede. Agora moiou. Agora moiou. Denão, Kaita, Denão. Kaita, você não é um... Abcari Miri. Denão, você é horrível, Denão. Não entendi. Tem ulti, tem ulti, tem ulti. Tem todo mundo. Tem ulti mal de bampenes? Tá, todo mundo aí. Some, some. Quer outra? Meu Deus. A gente ganha isso aqui. Eu ganhei, eu ganhei. Correram já. Já viram que eu cheguei. Eu sou um poder. Tem, Red Calibre no vento, seu E conhece. Agora a gente perdeu. Mano, que merda é essa? Não perdeu não. Perdeu. Não tem como. Não tem como. O Guinard tá jogando outro game, velho. Não tem outro game, menina. Não é a lane dela, pô. Calma de não, mano. Pensa, pensa na rosinha. Pensa na rosinha. Tá pensando na rosinha. Olha lá, vai morrer. Chegamos. Por onde você morreu? Eu posso fazer o base. Tem ulti aqui. Se ele me puxar, eu pego o backline. Caralho, eu consigo botar. Agora eu consigo. Caralho. Não dá. Isso não dá pra ganhar esse jogo, não, velho. Os caras tão fazendo barão, tá? Só pra você saber. Sim, eu sei. Eu tô falecido, velho. Você quer que eu faça o quê, mano? Que eu abra outra conta e tenta roubar o barão, caralho? Dava pra ter roubar. O problema é que o Denon, que é o dano do time, não tá com vocês. Mas eu tô indo bem. Ô, clã. Tô tretando aqui. Vem lá, clã. Vai, Denon. Bate nos caras aí, mano. Sai de perto, Denon. Meu Deus. Você não é meu líder, Denon. Eu não consigo voltar pra frente. Eu não consigo voltar. Boa, 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 boa. Não consigo dar. Ai, não deu. Caralho. Ele me comeu. Ai, que não fala assim, mano. Fico imaginando. Que isso? Eu tenho que de carry, senão não dá pra carregar os 6, não. Sai. Eu troquei esse jogo também. Oi. Ai, ai. O Gordok fez gargolite o primeiro item. Vai cair bot, guys. Vai cair bot. Vai nele. Acertou. Cuidado. Vem. Olha o Irelio na... Do Denis. Morreu. Diana no Denis. Vem pra mim aqui, ó. Todo mundo no Denis. Vem correndo pra trás. Vem correndo pra trás, Gordok. Morri, 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 morri. Sai, recuo. Churrasfeira. Vou um pouquinho longe. Mano, olha a porta desse Brent Sport, velho. Dá muito dano, velho. Tem que matar ele primeiro. Olha o Denon, velho. Um 104. Esse é roubado sem dente. Eu não vou atravessar Diana aqui. Vai sem visão. Opa! Tem ult, tem ult. Não, não. Não, não. Fazer, 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 fazer. Meu Deus. Tem que fazer, cara. Não tem que fazer. Não tem que fazer, velho. Os malucos pula, 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 pula. Pô! Não, 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 não. Eu tô gravando, filho da puta. Deixei até o final, porra. Maluco egoísta da porra, velho. Tem ult, tem ult. Não. Cara, eu também no cu. É impossível que os caras vão me ultar, velho. Vem cá. Estou sem ult. Não dá. Os caras são muito bons, velho. Out. Todas as linhas eles ganharam. Oito, três, oito, dois, nove, dez. Dois, três, zero, sete, cinco. Ele não joga e faz tempo. Você viu, né? Caralho, bicho desgraçado, mano. A moeba do resente da porra. Vim, dedão. Vai, vai. Boa, moleque. Não, você tá sempre... Uma dádiva dos ninjas. Tomei no cu. Socorro! Caralho, olha aqui quem tá aqui, aqui. Nossa, tipo... Quer outra ou vou dar outra? Nossa. E morreu. Mas não me dá taunt, velho. Sei lá, essa porra aí. Um pedaço tão ult pra frente lá da B, velho. Seu horroroso. Sua baleia. Gigante, Gilmart. Seu pachdelho, me maldito, velho. Que quadriderme, velho. Que dia foi isso? Tem ult. Agora eu vou acertar, se liga. Vou pegar o Ezreal. Caralho, ultamos eles. Lá da Maria Braga, mano. Nossa senhora. Voltar, ulti, ulti. Aí, peguei. Fiquei pra lá falar. Critica minha ult, né? Trap denou, trap denou. Oh, não. Isso, ult. Ah, o Tafarel, velho da porra. Esse cara deve ser, tipo, no mínimo, platina, velho, mesmo. Tá bom. Quarta três, quarta três, quarta dois. Não, 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 não. Ó a Diana aqui. Talvez, eles podem ser na Flex pra tá tudo isso daí, mano. Mas o elo individual... Gente, elo nem importa muito. Nossa. A Diana é o... E elo não importa, mano. Cê tá jogando que jogo, fia? Tá maluco, mano? Diana é o... Ela é Smurf. Eu já vi muito diamante jogando igual o bronze. É elojob, filhos do Ezra. É elojob, meu irmão. Filhos do Ezra. Então, por isso que elo não importa. E sim, a jogabilidade. Música